E o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, fez hoje um pronunciamento à população do Paraná e anunciou novas medidas em relação ao coronavírus. Nós estamos proibindo, a partir de amanhã, que ônibus de São Paulo, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, da Bahia, venham para o Paraná. Por quê? Como esses estados já estão um pouco mais avançados, o vírus, nós queremos evitar que pessoas que, por algum motivo, possam estar infectadas, entrem no Paraná. Isso é uma proibição que nós vamos fazer para os ônibus interestadual. Nós estamos fazendo um trabalho, a partir de hoje também, numa reunião com a Secretaria de Segurança do nosso estado, com a Secretaria de Abastecimento, com os demais órgãos do Paraná, do governo do estado, um trabalho nas fronteiras, um trabalho de monitoramento, tanto nas fronteiras com o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também em Santa Catarina. Um trabalho informativo e, automaticamente, de análise das pessoas que estão entrando e saindo do nosso estado. Pedimos também para que a Infraero reduza e, nos próximos dias, pare de pousar aviões com o destino dessas mesmas cidades, dos ônibus interestadual. Essa é uma medida que cabe ao governo federal, mas a gente já fez o pedido para que isso possa ser proibido nas próximas horas e também nos próximos dias. E outras medidas também foram anunciadas pelo Secretário Estadual de Saúde. O pronunciamento foi feito ao lado do Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, que garantiu que não estão descartadas novas medidas com o possível avanço da doença. Nós não temos aqui nenhum interesse em esconder números, nós queremos mostrar os números. As pessoas têm que saber que o vírus pode chegar ao Paraná. Todos os casos até agora são importados, não são casos de transmissão local comunitária no Paraná. Algumas situações estão sendo analisadas para ver se isso pode já estar ocorrendo no Paraná, mas até agora isso não aconteceu. A partir de amanhã, o estado também ganha um reforço de policiais na fronteira do Paraguai até a cidade de Campina Grande do Sul. Além disso, caminhoneiros devem passar por um cadastro. Começar a fazer o trabalho nas fronteiras do estado de São Paulo, começando ali por Diamante do Norte, indo até Campina Grande do Sul, é uma área grande, né? As fronteiras ali de Forte Iguaçu até Guaíra, o exército vai contribuir com a gente. A fronteira de Capanema até Barracão, nós estamos fazendo as ações já com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com as ações da Polícia Militar, Polícia Civil, de modo que o Paraná, neste final de semana, vai estar com todas as fronteiras prontas para a gente fazer o nosso trabalho, de monitoramento, de vigilância, conscientizar as pessoas que o trabalho agora, daqui para frente, vai ser monitorado, vão fazer um cadastro, um aplicativo, vai ser fornecido pela Celepa e pela Saúde, de modo que a gente vai acompanhar os passos das pessoas. Já na Assembleia Legislativa, o número de funcionários em cada gabinete também será reduzido, agora para três. Por enquanto, não se pensa em paralisar os trabalhos. E nós, tanto eu como o vice-líder Tiago Amaral, nós ficaremos de plantão aqui, tendo em vista a necessidade premente da votação de projetos importantes que serão necessários, principalmente para remanejamento orçamentário, serão necessários o redirecionamento de recursos de outras pastas para a saúde e também autorizações para contratação emergencial de funcionários. Nós estamos vivendo o momento de despertar para a gravidade do problema, que o mundo ficou pequeno, que os problemas se espalham rapidamente, que o vírus está aqui e que as pessoas, a partir de agora, têm que mudar totalmente o comportamento. Quem andou hoje pelas ruas de Curitiba já percebeu, dá a impressão que você está no mês de férias, de janeiro o movimento caiu bastante, tem já muita coisa fechada, tem muita empresa liberando funcionários para trabalharem em casa. Nós, provavelmente, teremos problemas também com a internet, porque há muita gente em casa e usando o tempo todo a internet e há também um limite para essa capacidade e esse outro problema que deve aparecer em breve.